Boa noite que Deus te abençoe te guarde e te proteja que Deus te livre de toda inveja a minha oração hoje é pedindo proteção a Deus por você para que Deus te proteja te livre de toda inveja a palavra de Deus diz que onde existe inveja existe toda sorte de confusão onde existe inveja existe confusão existem perdas existem tribulações não é verdade e nessa noite eu sinto da parte de Deus de orar pedindo ao Senhor que te guarde que te livre que te proteja de toda inveja eu quero que já nesse momento você escreva aí abaixo qual a área da sua vida entre a área espiritual sentimental financeira física familiar qual a área que você sente que sua vida é mais invejada é mais setada por inveja lembrando que o invejoso ele não quer ter o que você tem desejar ter o que o outro tem não é inveja nome disso é cobiça quando a pessoa deseja o que é do outro ela está cobiçando o invejoso não quer o que você tem o invejoso ele não quer que você tenha ele não quer que você tenha ele não quer que você você prospere ela não quer que você prospere o invejoso não quer que você venha ser feliz na vida sentimental o invejoso não quer que você conquiste você entende então eu quero que você escreva aí abaixo a área que você sente que a sua vida é mais setada pela inveja escreva aí por favor tá bom e você que está entrando aqui pela primeira vez Deus está trazendo você aqui nessa corrente de oração que Deus te abençoe te guarde te proteja eu vou orar por você nessa noite vou pedir muita proteção a Deus pela sua vida tá bom aqui não é sobre religião que não é sobre placa de igreja aqui é sobre Deus e sobre a sua palavra e se ele está trazendo você aqui acredite existe um cuidado de Deus na sua vida Deus ele sabe que está existindo inveja em alguma área da sua vida por isso por um cuidado ele está trazendo você aqui eu vou orar por você agora e se você diz assim bispo continue orando por mim olha o que você irá fazer aqui abaixo olha aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se consegue ver você vai clicar no exato momento que você clicar o próprio YouTube vai registrar o seu nome completo nesse canal que é uma corrente de oração seu nome será escrito registrado e três vezes ao dia eu vou estar apresentando seu nome oração tá bom tá certo clique na palavra inscrever-se e peço também que você clique no símbolo do gostei todos que estão fazendo seus propósitos aqui agora que Deus te abençoe que Deus entre com providência multiplique mais ainda na sua vida eu vou orar agora vou pedir proteção contra toda e qualquer inveja contra toda e qualquer investida do inimigo contra a sua vida contra a sua casa contra a sua família amém vamos orar e vou colocar o fundo de oração e nós vamos orar agora com muita fé aleluia senhor nosso Deus e nosso amado e querido pai desse momento de oração pai nós entramos na tua presença com toda a fé que há em nossos corações e eu quero te pedir senhor livra a tua filha livra o teu filho de toda e qualquer inveja de todo e qualquer levante do inimigo o teu espírito pai falou ao meu coração me direcionou para nessa noite eu pedi proteção eu pedi proteção porque meu pai o senhor não sabe errar o senhor não erra se o teu espírito falou ao meu coração para eu pedir proteção contra a inveja é porque existem pessoas que estão aqui pai que estão tendo a sua vida setada atingida pela inveja a vida sentimental o relacionamento que era tão bom tão bonito hoje está debaixo de briga debaixo de esfriamento debaixo de confusão todos os dias que se aproxima é uma briga e quando se afastam sente saudade porque foi lançada uma palavra foi lançada uma palavra de maldição uma palavra maldizente contra esse relacionamento mas eu declaro em oração que cai por terra em nome do senhor Jesus não prevaleça pai aqui tem pessoas que depois de um término de um relacionamento nunca mais deu certo com ninguém porque meu Deus foi lançada uma palavra de maldição foi direcionada uma palavra maldizente mas em oração meu Deus eu declaro que cai por terra que não prevalece senhor eu quero pedir a ti meu Deus livra tua filha o teu filho porque aqui tem pessoas meu pai que não podem conquistar nada porque quando conquista algo meu pai existem pessoas que ficam observando que ficam olhando e quando sabem que a tua filha conquistou quando sabem que o teu filho conquistou ficam iradas ficam revoltadas revoltados porque não querem que a tua filha não querem que a tua filha não querem que a tua filha prospere não querem que o teu filho avance mas eu repreendo no nome do senhor Jesus todo e qualquer inveja eu repreendo em nome do senhor Jesus todo o laço do passarinheiro aqui tem pessoas pai que estão com a vida tão invejada estão sendo tão setadas por inveja que meu pai estão sentindo o corpo mole como se estivesse adoecendo mas na verdade não é algo físico é algo espiritual porque é muita seta de inveja pai é muita seta de inveja é muita seta de maldição lançada mas eu declaro que não vai prevalecer porque maior é o senhor maior é a tua palavra maior é a proteção que está sobre a vida pai da tua filha maior é a proteção que está sobre a vida do teu filho meu pai que toda inveja que porventura foi direcionada a esta casa toda inveja que porventura foi direcionado a este lar que bate em retirada que nesta casa meu pai não habite nenhum espírito de confusão de amarração mas sim meu pai o teu espírito mas sim senhor a tua presença na vida pai da tua filha a tua presença senhor na vida do teu filho erga uma das suas mãos e declare a minha casa é abençoada a minha casa é protegida a minha casa é guardada os anjos do senhor habitam na minha casa no meu lar com muita fé agora faça comigo essa oração aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte deus meu em quem confio pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa cobrirteais com suas penas e sob suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas nem da mortandade que assola ao meio dia caiam mil ao teu lado dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão em suas mãos para não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com amor eu livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livraloei e o glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação pai que todos que estão recebendo esta oração sejam guardados abençoados protegidos em nome do senhor jesus oro pai por todos que já tem os seus nomes escritos nesta corrente de oração senhor eu oro por todos que escreveram seus nomes a partir desta oração senhor eu quero também eu quero também orar pela vida de todos os mais que vencedores abençoe a cada pessoa que meu pai está debaixo desta bênção desta unção que na área da luta da vergonha o senhor meu pai os levante como mais que vencedores quero te apresentar a fidelidade de todos todos que estão apresentando algo em oração meu pai abençoe abençoe, prospere, multiplique em nome do senhor jesus oro por todos meu pai que sempre estão compartilhando essas orações sempre estão meu deus trazendo pessoas para perto de ti aproximando pessoas ao senhor meu pai que o senhor só abençoe mais ainda a tua filha ou teu filho em nome do senhor jesus santificado seja o teu nome venha nós o vosso reino seja feita sua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre e você diz amém diga graças a deus glória a deus eu senti que esta oração nos abençoou a proteção de deus está sobre a sua vida que deus te livre e te guarde de toda a inveja amém ovelha querida antes de você sair eu te peço é importante que você seja um instrumento na mão de deus nessa noite clique em compartilhar aí abaixo compartilhar e pelo whatsapp vai compartilhando com o máximo de pessoas que você puder e coloque o link dessa oração também nos seus status nos seus stories que deus só te abençoe mais ainda por cada pessoa que se aproximar dele através de você amém meia noite nós voltamos orando sete minutos na presença de deus eu já te disse que te amo hoje te amo ovelha querida que deus te abençoe